E o jogo entre Fortaleza e Cuiabá começa às seis horas da noite de domingo no horário de Mato Grosso. O tricolor cearense é o líder do grupo A com sete pontos ganhos em três jogos disputados. O dourado é o quinto colocado com quatro pontos. Bom, e agora vamos falar da eleição deste sábado que vai escolher uma nova diretoria para o Misto Esporte Clube. Ontem nós anunciamos aqui a inscrição da chapa encabeçada pelo ex-presidente do Conselho Deliberativo, Cristino Batista. Agora já surgiu um outro nome e uma segunda chapa está oficializada na disputa. O clube mais tradicional de Mato Grosso está sem presidente desde abril deste ano, quando Paulo César Gatão renunciou ao cargo. A nova eleição está marcada para este sábado e tem duas chapas registradas. Encabeçada pelo contabilista Cristino Batista, a chapa Renovação Alvinegra, resgatando a tradição, conta com nomes como Adolfo Taques, Paulino Neto, Márcio Pardal e Fábio Ramírez. A outra chapa, encabeçada pelo funcionário público Walter Hudson, e curiosamente, tem como um dos vices Armindo Carreto Pardal, pai do vice da chapa concorrente. Ex-presidente do Conselho Deliberativo do clube, Cristino Batista diz que pretende resgatar a credibilidade do clube. Nós vamos tentar trabalhar, a nossa comissão técnica já está bem adiantada, algumas conversas técnicas aqui de Cuiabá, então vamos ver se a gente consegue fechar, para trabalhar, voltar a buscar aquela agorizada nossa aqui da Baixada, buscar os meninos da categoria de base, buscar os jogadores locais, aqui da localidade, do estado, começar esse trabalho. Fora de campo, fora de campo tem que tentar a organização, que vai começar naquela questão das dívidas trabalhistas e tudo mais, e todos os outros fornecedores. E a partir do momento que a gente conseguir resolver esses embrólios, eu acredito que o misto segue. O senhor tem noção hoje de qual seria essa dívida que o misto tem entre ações trabalhistas e fornecedoras? Oliveira, comenta-se muito que é 3 milhões e meio, outros 2 milhões e meio. Na verdade, a gestão anterior, ela tinha que ter feito esse levantamento, até porque tinha que ter feito essa apuração no balanço patrimonial. Agora a gente vai pegar essa documentação, nós vamos pegar essa documentação, vamos levantar. Mas independente disso, tem já um pessoal, tem uma equipe já fazendo esse levantamento junto ao Ministério do Trabalho, junto à Justiça do Trabalho. Uma chapa eclética, o senhor convocou pessoas, conselheiros, ministérios, e cada um tem uma função definida nessa chapa. Sim, sim. A nossa gestão vai ser pautada pela organização e cada um vai trabalhar no teu departamento. Se você analisar bem certinho a nossa chapa, cada um está dentro do que sabe fazer. O administrativo vai estar com o Adolfo, é um administrador, é um empresário. A parte de futebol está com o Marcio Pardal, bezinho e conhecedor nessa parte. O Paulino está no financeiro, conhece muito financeiro. O marketing está, o Ramires, não precisa nem falar do Ramires na questão do marketing.